Se fosse o Grêmio jogando, eu torceria para o Grêmio também. Qualquer time brasileiro que eu tenha muito mais identificação, como o caso Grêmio e Palmeiras, eu vou torcer sempre, porque é onde eu fui muito bem tratado e é onde eu tenho uma identidade, assim como eu tenho nos outros clubes, mas no Palmeiras e no Grêmio muito maior. Então, eu torci sim, até porque o Palmeiras é um clube que eu já treinei, três vezes e nas três vezes todas tiveram títulos e todas foram marcantes. E aí a gente tem que escolher um lado, escolher o lado. E o meu coração também, de vez em quando, é um pouquinho azul, um pouquinho verde, agora é preto e vermelho. Então, torcemos para eles e agora vai ser um... Deverão ser dois duelos muito bonitos, em que nós teremos uma possibilidade muito grande, então, de conseguirmos aquilo que sonhamos, que é chegar a uma final. Quando nós chegamos no Atlético, o Atlético estava lá embaixo na classificação.